Segundo dispõe expressamente o Estatuto de Roma, o Tribunal Penal Internacional terá competência para julgar algumas categorias gerais de crimes cujo conteúdo é detalhado ao longo do documento. Dentre essas categorias mais gerais, encontram-se os crimes de guerra e o crime de genocídio. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 5º. Crimes da competência do Tribunal 1. A competência do Tribunal restringir-se aos crimes mais graves, que afetam a comunidade internacional no seu conjunto. Nos termos do presente Estatuto, o Tribunal terá competência para julgar os seguintes crimes. a. O crime de genocídio. b. Crimes contra a humanidade. c. Crimes de guerra. d. O crime de agressão.